Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, graduado em Sistemas de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos, seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, certinho? Então, aqui no menu Arquivo, quando nós pegamos aqui Novo, nós temos aqui os Templates, que são os projetinhos prontos aqui do Excel, ok? Então, olha só que legalzinho, temos muitos Templates bem bacanas, bem bonitos, olha só isso aqui, planejador de férias, se eu mandar criar aqui, baixando o modelo, vamos ver se ele baixa, então veja que são planilhas muito bonitas, já prontas, já todas feitas, aqui já tem Excel avançado também, quando você clica, vai para outro lugar, está vendo? E olha que legal, como é que faz, por exemplo, para não aparecer essas linhas aqui fora, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a nossa planilha aqui, a nossa aqui, como é que a gente faz? Aqui na guia Exibição, nós temos aqui, Exibir Linhas de Grado, então só você tirar aqui, daí ele fica dessa forma aqui, então ele não mostra as linhas de grade atrás, está vendo? Então, é assim que é feito, nesses modelinhos prontos, né? E para inserir essas imagens aqui, para inserir imagens, é inserir imagens, então você consegue inserir qualquer imagem aqui dentro, qualquer fotografia, eu inseri uma imagem PNG, a imagem PNG já vem recortadinha, já vem com fundo transparente, ok? Ó, aqui está então, então digamos que fosse assim, então olha que legal, então você consegue fazer uma planilha bem moderna, bem colorida, bem bonita aí, deixa eu criar uma outra aqui, ó, novo. Então nós temos aqui, ó, análise de fluxo de caixa, comparação de símbolos de ação, informação de calendário, planejador de férias, orçamento familiar, orçamento estudantil, planejador, planejador de orçamento para casamento, lista de filmes, calculadora para despesas escolares, lista de contato de clientes, registro de frequência, treinamento, lista de presença, fluxogramas, fatura que calcula o total, relatório básico de vendas, orçamento simples, orçamento de 18 períodos, orçamento mensal da faculdade, cronograma de lição de casa, calculadora de despesas pessoais, convites de casamento, agenda de medicação, controle de receitas, também bem colorido com bastante imagem, ó, registro de veículo, orçamento familiar genérico, olha isso aqui que legalzinho, ó, se você entrar aqui, ó, ó, criar, ele já cria gráficos para você, ser tudo automatizado também, ó, já vem sem o fundo, nós temos aqui embaixo três planilhas, nós temos a primeira que é um painelzinho, né, ó, um painel, nós temos aqui o nosso orçamento, ok? Olha que legalzinho isso aqui, ó, como é que faz para inserir isso aqui, por exemplo, né, vendo aqui, ó, isso aqui é um balãozinho também, pode ser uma figura pronta, aqui nós temos as formas, ó, formas, então aqui embaixo nós temos os balõezinhos, as mesmas formas que o Word tem, né, lá também, ou você pode dar um botão direito aqui, ó, ó, botão direito, inserir, aqui, inserir comentário, desculpa, inserir comentário, aí aqui você consegue apagar isso aqui e inserir, então, o comentário, inserir, né, então vejam que legal que é esses recursos aqui, são planilhas prontinhas já para você poder trabalhar, inserir os seus dados prontos aqui, muito bem formatados, muito bonitas, né, então essas aqui são os nossos templates já prontinhos para você trabalhar nele, salvar, ó, agenda de tarefas diárias, uma agenda mesmo, olha só que legal, né, então você vê aqui, você escreve, você marca, você, enfim, é uma agenda de verdade, ó, então esses aqui são os templates, né, enfim, o padrãozinho dos programas agora já vem com esses templates prontos aí para você poder trabalhar à vontade, ok? Então é isso aí, tá pessoal? Na próxima aula agora vamos trabalhar então só essa parte de comentários, vamos dar para você bem certinho como é que funciona, certinho? Então peço que você entre, pratique, legal que aqui você pode modificar à vontade, salva uma cópia com o seu nome, né, menu arquivo, salvar como, aí você salva uma cópia daquela planilha, onde você desejar, com o que você desejar, ok? Então é isso aí, grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.